E aí pessoal, mais uma TV aqui na bancada, uma LG 21 polegadas, modelo 21FU4RL, 21FU4RL. O defeito dela pessoal, vou mostrar pra vocês aqui. Vou ligar ela aqui e vocês vão ver aqui na tela como vai aparecer. Olha aí pessoal, apareceu a imagem, um pedacinho só, olha aí. Aparece só essa faixinha no meio da tela e já desliga. Toda vez que você liga ela faz isso. Aparece um pouquinho e já desliga em seguida. Eu já identifiquei o problema aqui pessoal, vou mostrar pra vocês. Eu já troquei a peça, já fiz ela funcionar. Mas voltei aqui a peça com defeito de novo, só pra mostrar pra vocês qual que é o defeito aqui. Vamos direto ao assunto aqui pessoal, pra ficar mais pequeno no vídeo. O defeito é esse capacitor aqui, ó. Vai aqui na parte de alimentação do vertical. Deixa eu pegar aqui o capacitor. Olha, esse daqui pessoal. Olha, esse daqui pessoal. É 2200 por 25 volts. Eu já troquei ele, já troquei ele, já coloquei esse daqui no lugar. A TV já funcionou perfeito. E aqui na placa, deixa eu mostrar pra vocês aqui. O número aqui na placa, pra ficar mais prático pra vocês acharem aí pessoal. É o C311. Na placa C311. Ele vem aqui na parte de alimentação, ó, do CI vertical. Ele que tá provocando esse tipo de problema aqui. Então, eu já, como eu disse, eu já coloquei o capacitor, já resolveu o problema. E eu voltei o capacitor, pra ficar mais fácil de mostrar o defeito e também a solução do defeito pra vocês aí. São tantos defeitos diferentes, mas nessa TV o problema é esse daqui, ó. O capacitorzinho, 2200 por 25 volts. Se vocês pegarem esse problema aí, troquem esse capacitor aqui. O C311. Se for o mesmo problema que essa TV tá apresentando, vai resolver o problema de vocês aí. Fica a dica aí então. Até a próxima. Tchau.